Música Olha, 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 olha essa menina Lindo e forte para meiras, alto, alto, mini saia Ela gosta de gandar e de se divertir No bairro, acho que o tempo do chão Garota nível A, faz copilés a beira-mar Ficou toda no ar e se jogou no ar Eu vou dar o tibu Garota louca, crazy, crazy Eu vou dar o tibu Garota louca, crazy, crazy Ela se jogou no ar Quando ela se jogou no poder Eu não sei nadar Eu vou dar o tibu Eu vou dar o tibu Olha, 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 olha essa menina Lindo e forte para meiras, alto, alto, mini saia Ela gosta de gandar e de se divertir No bairro, acho que o tempo do chão Garota nível A, faz copilés a beira-mar Ficou toda no ar e se jogou no ar Eu vou dar o tibu Garota louca, crazy, crazy, crazy Eu vou dar o tibu Garota louca, crazy, crazy Ela se jogou no ar Quando ela se jogou no poder Eu não sei nadar Eu vou dar o tibu Eu vou dar o tibu Eu vou dar o tibu Deixa ela vir Na voz quem tirou a onda É a novinha da BC Kaique Santos, canal Funk SP Beijo Tchau Beijo 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 Obrigado.